E aí, beleza pessoal? Aqui é o PortoLogameBR e hoje estou começando aqui mais uma gameplay de Minecraft Story Mod. Bom, vocês devem ter notado que eu fiz uma live e acabei deletando ela acidentalmente. Estava presente na live o Halush, o Bemo e o Stifler. Mas infelizmente eu acabei deletando aí com essa minha inteligência rara. Bom, então vamos começar de novo, mas agora a gente começa em português. Vocês podem ver que tem em português aqui. E eu não vou continuar. Eu vou iniciar uma história nova e vou escolher outro personagem daí. Tinha escolhido a guliazinha, agora vou escolher outro. Vamos jogar os salvos aqui. Vamos dar ele aqui a excluir. Vai excluir? Ok. Sim, desejo. Vamos excluir aqui e vamos dar ele a jogar. Então vamos escolher. Esse aqui é uma gulia também. Aqui embaixo são os guris. Vamos escolher esse aqui. E vamos embora. Iniciar o primeiro episódio, a Ordem da Pedra. Eu achei bem legal esse game. Esse jogo vai se adaptar às suas escolhas. A história vai se moldar a partir do que tu vai falando. Every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost, until all that remains are myths, half-truths, to put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the Far Lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Eligard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus, the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Sorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends, together, would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender-Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. Show de bola, pessoal. O que eu gostei é que ele te dá uma direção diferentemente do outro, do outro Minecraft, né? Que ele pega e te... E te deixa muito livre, mas as pessoas não gostam disso. Eu gostei disso. Você dizia que ele te direciona. Justo para ser claro, você não teria nenhuma arma ou arma, então você teria que lutar com as suas mãos. Eu tenho que ir com as gigantes de chicas, não porque eu quero, ou porque eu acho que seria fácil, mas porque eles seriam uma abominação. Imaginais, eles são gigantes de chicas. Como eu disse, uma abominação. Então, eu tenho um sensor de sombra no arrope. E se eu fizer isso certo, essas luzes devem se apoiar quando se derrubar. Ah, mas é de tonho aqui. Ah, mas é de tonhos aqui. Ah, mas é de tonhos aqui. Ah, mas é de tonhos aqui. O que? O que tipo de pergunta é isso? Claro que ele é. Ok, eu não digo que ele não deveria vir. Eu não. Mas não você acha que é um pouco estranho que você o tenha com você, em todo lugar que você vai? Ele meio que nos faz parecer como... Eu não sei. Eu não sei. Ele é meu wingman. As pessoas sempre querem falar com o cara com você. Você quer falar sobre o cara com o pego? Tipo... Olha o cara estranho com o pego estranho. Que estranho. Eu não queria dizer nada por isso. Estou feliz que ele está vindo. Eu apenas não quero dar as pessoas mais uma razão de chamar-nos perdidos. Estou cansada disso. Estou cansada disso. Estou cansada de ser um coelho. Quem importa o que outras pessoas pensam? Eu sei. Eu... Onde você está? Você diz que você está reluando a mim e ele está cortando. Está cortando. Você está cortando. Você falou isso aí? Quero dizer-o. Um creeper? Não! O que? O que? Coitado do porco. Você realmente não chora. Isso era eu. Axel? O que é o problema com você? Great. Agora eu estou chorando como um pego em Endercon. Mas o cara é legal. Mas ele gostou, ele vai se lembrar disso. É uma fantasia de Andy Dragon com corquinho. Ficou incrível. Eu vou curtir. Você definitivamente trouxe as ferramentas, certo? Sim, pronto. Estou esperando vocês. Então agora, você está realmente. Stop! Corre e pegue sua coisa. Eu vou te encontrar lá embaixo, ok? Ok! Vamos dar uma olhada aqui. Rápida. Aqui a gente acha uma espada. Não, não é uma espada. Desculpa, errei. Vamos olhar o Gabriel, que é aquele... Gabriel, o warrior. Você acha que jamais vamos conseguir essa espada? Isso não é impossível. Talvez eu vou conseguir essa espada pela minha... Postera coleção. Aqui, vamos ver outro baú. Acho que ele achou uma espada. Agora aqui sim, não é uma espada. Não, meu Deus. Onde é que ele acha essa espada? Acho que ele ganha. Vamos olhar aqui. Um desses dias, vamos ganhar. Acho que ele já está com a espada, né? Estou rateando. E quando nós fazemos, as pessoas olham para nós e dizem Hey! Aqui estão o Jesse e o Ruben. Os ganhadores da competição de construção de Endercon. Realmente deveria mudar o nome. É, já está com a espada. É, já está com a espada. Vamos olhar aqui. É, talvez um dia. Vamos olhar o porquinho. É, talvez um dia. Vamos olhar o porquinho. Dê-me um dragon roar, Ruben. Isso vai acontecer, Ruben. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vamos descer aqui então, pessoal. Ei, porquinho. Quem lembra do Spider Pig do Homer? Spider Pig. Spider Pig. Desce, João. Vamos ficar fora. Vamos ficar fora. Eu ouvi um rumo muito delicioso sobre a competição de construção. Mas vocês têm de promissão de não dizer nada. Ok. Também, está em duas partes. Cada parte mais emocionante que a última. Espite-a, Axel. Part 1. O especial guest desse ano de Endercon é nada além de Gabriel, que ele é um guerreiro de seu próprio próprio. Uau, o que é a parte 2? Parte 2. A parte 2. De acordo com as minhas informações, o vencedor da competição de construção vai encontrar ele. Isso não significa nada se perdermos. Mas se ganhamos... Oh, cara. Isso faria para todos os perdidos. Estar com a Gabriel seria um sonido e um honro. Totalmente. Ele é incrível. Seria incrível encontrar ele. Ruben? Reuben melhor estar cuidadoso nesse costume. A última vez que Gabriel viu um dragão, não acabou de terminar bem. Então... Não falo muito porque tem bastante história, né pessoal? Ali está a legenda e tal. Então é praticamente quase um filme assim. Então ficar interrompendo, atrapalhar até o meu entendimento da história. Vocês estão dizendo aí nos comentários o que vocês acham poder fazer durante o game play. Você deve ficar quieto ou não? Venceremos dessa vez. O que você está falando? Porque até agora, nós odiamos perder. Mas hoje, hoje, meus amigos, nós vamos começar a aprender como amar ganhar. Isso não soa bem como foi na minha cabeça. Não, não. Eu estou com isso. Ok. Espera um minuto, espera um minuto. Nós estamos pensando sobre isso tudo errado. O ponto da competição de construção não é apenas para construir algo, nós temos que construir algo para chamar a atenção dos juízes. Ok então. Então como fazemos isso? Nós não apenas construir algo funcional, nós construir algo divertido. Depois de terminar a máquina de fogo, como nós planejamos, nós construir algo legal em cima disso. Você pode estar em um zumbi da primeira vez, na segunda vez, nós vamos escolher um creeper. Vamos ver qual é o outro. Então eu digo que nós construirmos um creeper. Não seria um Enderman melhor? Eu estou mais medo de Endermen que os creepers. Eles ambos têm seus momentos. E eles são muito medo. E então, novamente, você tem medo de nós com um creeper hoje. Vamos construir um Enderman. Ahhhh. Uma coisa do Olívia? Você está sonhando? Não. Eu estava dizendo Ahhhh. Sim. Eu acho que essa é a primeira vez que nós decidimos sobre algo antes de chegar à competição. Você acha que nós temos tudo que precisamos? Não vai durar pegar um pouco mais. Vamos pegar a pegar então. Estamos muito preparados. Nós não podemos perder. Não podemos. Traga isso. Vamos lá. Vamos treinar, gurizada. Agora começa... os cliques. Não, não, não. Preparar é... Derek. Não. É a mesma coisa. Olhe. Um time em três. Um, dois, três. Tire. 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 Prepararam? Acho que era Tire. Cada um corre para um lado. Que bem louco. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Olha só o barulho. Vamos lá. Meu Deus. Ficou meio esquisito os porquinhos nas costas, fi. Xiu, xiu, xiu. Que massa. Opa. E... Fox do Mamauf. Fox do Mamauf. Fox do Mamauf. Fox Bomboa. Tendo que saber. Desde primeira vez. Já botou porquinho nas costas. E olhando a foto do Gabriel. Ó a Enche a bainha. Vamos lá. Show de bola, esse. Ha. Ho. Ha. Inche a barrinha. Xiu, loco. Cortando a ovelha. Só tem no jogo Minecraft normal, né, pessoal? Mas me interessei bem mais por esse aqui do que o outro. Oh, Daniel-san! Nós sabemos o que estamos construindo. Nós temos toda essa coisa para isso. Nós estamos tão prontos. Esse ano vai ser diferente. Eu não estou só prontos para construir. Eu estou prontos para vencer. Certo. Oh, ótimo. Tem Lucas e os ocelots. A rivalidade continua. Man, eles tem camadas de leitura e tudo. Então legal. Bem, bem, bem. Se não é a ordem dos ocelots. Ótimo. Os ocelots falaram aqui. Lucas, olhe um monte desses ocelots. Vamos, galera. Sempre tem gente assim. Axel, e como você faz? Você. Não, seu nome de equipe. Equipe? Não estamos prontos para isso. Eu escolhi o mesmo nome, porque... É mais tri. Que é a ordem dos porcos. Não, seu nome de equipe. Eu já estou com o seu nome. Eu vou ficar com a ordem dos porcos. Não, seu nome de equipe. Eu vou ficar com o seu nome. Meu Deus deus. Vamos lá então O que é isso? 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 Nós vamos perder. Nosso design é muito legal. Um gigantesco Endermen é melhor do que uma fantástica luz. O que é isso? 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 Eu vou deixar o saco. Olha. É o nome dos perdidos. De novo. Boa, Gil. Nós estamos apenas olhando. Tem muito tempo para você olhar para ela depois que ela ganha e se mostre no Endercon. Você está sendo desculpa. Talvez não todos vocês. O Endercon não permite comida ou bebida. Eu estou falando sobre o seu pão. O que é isso? O que é isso? O que o Jesse disse? Você precisa ouvir de novo? Eu não sei. Talvez. Deve perder seu tempo, Aiden. Nós temos trabalho para fazer. Você está feliz que eu estou ocupado. Ei, Jesse. E aí, Petra. Como está a construção? O tempo só vai dizer, mas nós estamos optimistas. Ei, Petra. Eu esqueci de te agradecer por aquela netherstar. Ei, Lucas. Não tem problema. Você ajudou essas ferramentas? Para o preço certo? Eu vou ajudar ninguém. Se você precisar de algo, você sabe onde me encontrar. Ninguém de nós sabe onde te encontrar. Exatamente. Não tem sentimentos difíceis, pessoal. E se você está bem com a Petra, você está bem com a gente. Então, por que não esquecemos sobre tudo isso? E, você sabe, faz isso sobre o quão legal as nossas construções. O que é isso? 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 Senhoras e senhores. Bem-vindos à competição da construção da construção do Endercon. Os ganadores de este ano. Os ganadores vão ter a construção da construção da construção do Endercon. Os ganadores também vão se encontrar, em pessoa, Gabriel, o guerreiro. O que é isso? Ocelot! 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 Uau, Handshake? Nós não temos um handshake. Nós fomos soltar. Chiquote do Guerreiro. Eu acho que... O é... O Warrior Whip. F... E assim, estou nervosa de novo. Não se fala assim, podemos fazer isso. Só para que o plano e tudo será bem. Este ano o Ordem do Pigo não pode perder. Diga o seu melhor. Vamos fazer isso. A construção começa agora! Que? Oh não! Um dispensar de fogo! Estou muito medo! Você se preocupa sobre sua construção, e vamos se preocupar sobre o nosso. Vamos lá. Ninguém mais conseguiu um troço. E agora, o momento da verdade. Aqui não vai nada. Isso parece muito legal! Isso aí, show de bola. Eu tenho que admitir, este Enderman é lindo. Boa chamada, Jesse. Gente, as pessoas estão nos olhando. Boa construção, cara! O que? Não tem jeito. Não, o cara aqui não sabe perder. É só um monte de pão morto! Ups! Ai, quase matou o porco! Puxão! E agora? Eu vou ter que salvar o corpo, então eu vou... Fiquem aqui, salvem um... O que tem aqui? Salvem um... Honestamente. Nós temos a cobertura, Jesse. Cuidado! Opa! Nós vamos reunir com você no Endercon! Eles vão ficar lá. Bom, pessoal. Já está dando tempo aqui. Eu vou terminar o vídeo. Me dizem o que vocês acham desse tempo de vídeo. Tá? Eu realmente... Deixa eu dar um... Ah não, beleza. Realmente... É... Eu preciso terminar aqui. Gostaria de jogar mais. Ficar mais tempo jogando. Mas eu não sei o tempo que vocês acham legal de vídeo. Né? Até porque eu joguei aquela uma hora na live. E... Acho que ficou legal. Mas eu não vou fazer vídeos de uma hora. Então eu vou fazer vários videozinhos curtos desse aqui. E aí a gente vai terminando o vídeo. Vocês querem vídeos de meia hora? Vídeos de 15 minutos? De 10 minutos? Escolham aí. Fala aí nos comentários. Valeu! Falou! E até mais! Obrigado! Deixa aquele like e aquele favorito. Se você gostou. E se não está inscrito no canal, se inscreve. Valeu! Falou! E até mais! Tchau! 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 Tchau!